Como é que é o nome do professor? Qual é o nome dela? Carol. Carol. Ai, Carol. Ai, Carol. Beleza, Jurupinga? Tudo bom? Meu Deus do céu, viu? Alô. Oi. Tudo bom, moça? Tudo. E você? Você canta? Tô bom. Se quiser, eu posso dar uma palhinha aqui. Então canta. Eu quero... GT, Lai Sirei Desmortes. É o quê? Back, back to Birojuice, tu ouve brincando lá, hi? GT, Lai Sirei Desmortes. Aqui, ó. Demôn? Ixi, sai fora, fi. Demôn, você sabe o que significa? Demônio. Eu sou de Jesus Cristo, pô. Mas é francês. É porque eu não sei pronunciar. Sai fora que eu sou de Jesus Cristo, pô. Eu também sou. Eu vou pular. Mentira, pô. Eu tô aqui. Ele tá aqui. Ele não pulou, não. Ei, tem maldade. Tem maldade? Abra a boca. Daqui ou pode ser de perto? Abra a boca. Abra a boca. Eu vou chegar mais perto. Gosbio. Viada. Vem cá. Hele. Ele vai ter conhecido. Ele vai ter conhecido. Vai lá. Não é nem pra fazer uma piada, viada. O cara botou um macaco na terra. Tamo junto, rapaziada. Pega mais uma nossa bagunha. Vai você pegar. Eu não sou seu empregado. Nossa. Minha tem cinco anos. E quer que tu vá pegar? Pega, 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 pega. Pode dar uma cadena na cabeça. Pega, pega. Pô, Mati, falar que eu não... Pega, pega, pede! Falar que eu não gosto muito de criar essa nova. Você fez um bonito me pular, cacete. Pega você! Vai pegar! Para! Vai pegar, gente. Você não escutou, por favor de Deus. Fiquei até sem jeito aqui agora. Paca, meu amor. Que vergonha tô eu. Que vergonha, hein? Que papelão. Falar mais o quê de uma situação dessa? Oi. Oi. Tudo bom? Não. Não precisa se esconder não, menina. Já vi tua cara já, pô. Não, ligo. Ela foi embora. Preferiu vazar do que falar comigo. Ainda bem que tem você, né? Não é. Agora que tá só nós dois aqui, ó. Vem cá. Como você se sente aí depois de ter beijado uma boca peluda dessa, hein? Eu ri. Cagou na casa? Não, pô. Ele engoliu um... Tá ligado aqueles grampos? Ele tava com isso na boca, Daniel. Ah, tá, pô. Ele não chegou a engolir, tá? Eu vou ver seu canal agora, irmão. Pô, mãe, deixa eu falar que eu não gosto muito de criança, não. Porra. Não deixei de sair, não. Pegadinha, pô. Tô aqui ainda, cara. Porra, irmão. Olha como eu... Pô, fiquei tristando de cutu. Tava boladão, já, irmão. Vamos, tio. Tio? Caramba, menina, agora você me humilhou, agora, pô. Que maldade, você teve comigo. Tio, é que nós tá chamando todo mundo de tio, entendeu? Eu tenho 15 anos, como é que eu vou ser tio de vocês, cara? Hã? Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Cara, eu tenho 15 anos, cara. Como? Ué, o que que me impede de ter 15 anos, cara? Tudo! Eu tenho 24, na verdade, tô brincando com vocês, tá ligado? Pra nós é tio. Tudo bem, pode me chamar de tio. Paco, isso aí? Mas vocês tomam cuidado aqui, viu, meu sobrinho, que aqui é perigoso. Eu percebi. Tem um monte de cara esquisito, mano. Nós pula, tá louco? Essa vai ser a minha melhor figarice. Os caras ficam vendo que vocês é de... Dramatizei as crianças, mas nunca mais elas vão entrar nesse site. Tchau, vai. Ô, louco. É assim, nem fala comigo. Aí me manda tomar. Nunca me manda embora? Não na tela do computador, inteligente. Ah, sorry. Ah, então, eu tô olhando aqui, mas é que se eu olhar aqui, eu não vou ver vocês, entendeu? Mas se vocês quiserem que eu olhe aqui, eu chego bem pertinho pra vocês. Gostaram? 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 Ô, menino, você tá no VivaVoz aí, é? Gostaram? Gostaram? Troca, troca? Ai... Bom, batalha de gemido? Vim, oi? Batalha de rio, eu acho. Batalha de gemido, eu começo, vai. Oh! Vai, tua vez, filho. Vocês estão na escola, viado? Aumenta. Aumenta, não, cara? Vai ser isso. Aumenta. Ai! Ai! Fregi! Tá me ouvindo? Oi? Não. Oi? Eu não vou fazer sacanagem, não, pô, tá louco. Pode aumentar, pode... Essa vai ser a minha melhor figarice. Tem professor na sala? Como é que é o negócio? Como é que é o nome do professor? Qual é o nome dela? Carol. Carol? Carol? Ai, Carol! Ai, Carol! Ai, Carol! Ainda não quente! Basta! Ainda não quente, meu! Batalha de rima! Bora! Vamos! Eu sou melhor que tá tendo aqui no Paraná, entendeu? Vai, dois ou um. Não sei rimar! Eu vou primeiro então, aí cê vai na minha levada. Tá, vai. Então vai, faz o beat 3, 2, 1 Pegadinha O brilho até sumiu da menina Oi Oi? Como assim oi? Tudo bom? Brasileira? É Não, não acredito, achei que era gringa Você já escutou a música Quarta Cadeira? Eu não falo com brasileira não Ah, então vai tomar no meio do teu zói Calma, é brincadeira menina Pegadinha, pô Mas você já escutou a música? Que música que é essa aí? Fala pra mim Tô numa mesa com quatro cadeiras E o cabelo chanel Oi Deu lugar de chapéu Achei a terra Olha lá, elas conhecem Eu não sou muito fã de quem canta Ana Castela não, viu? Brincadeira, pô, calma Filha da mãe A menina vai entender o legal Gostei, né? Gostei Ô, louco, pô Brincadeira Ó, quer ver, ó E aquele nosso quadro Casando... Errou Não é assim que canta Cara que erra, rapaz Bota lá no YouTube, vê lá Agora o nosso quadro Casando na igreja Ah, errei uma letra, rapaz Mas tá vendo aí, ó Eu conheço Mas não sabe cantar Precisa disso? Olha minha gatinha Oi, que bonitinho Eu tenho um filho também Você é mãe solteira? Tô Eu posso ser o padrasto? Pode, você quer? Eita Eu nunca cheguei nessa parte, velho Vem cá, então Oi Oxi Faltei um problema, menino E eu fui dar o beijo nele Beijou o macaco Ela Tudo bem Agora vou ser mãe solteira de novo Faz parte Oi Tchau